Oi, está começando ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, mais um Estação Cultura. No programa dessa segunda, a gente vai saber como foi a Feira do Livro de Porto Alegre, que encerrou ontem, esse domingo. Também vamos conhecer o projeto Iberê nas Praças, que ocorre nesse fim de semana em Viamão e Gravataí. E a música fica por conta dos artistas do concerto Ébano e Marfim, que participam do projeto Chapéu Acústico amanhã na Biblioteca Pública do Estado. E vamos iniciar o Estação de hoje falando de livros. A 64ª Feira do Livro de Porto Alegre terminou nesse domingo com algumas boas notícias. Uma delas diz respeito ao aumento das vendas, que foi de 9% em relação ao ano passado. Eu vou conversar agora com o Isatir Botim Filho, presidente da Câmara Rio Grandece do Livro. Boa tarde, Isatir. Tudo bom? Tudo bem. Tua primeira gestão, né? Pelo menos nos últimos anos, eu acredito, né? Sim, primeira gestão. Como é que foi? Olha, foi satisfatório. Estamos bem, assim, contentes pelo objetivo alcançado, que foi o acréscimo no número de livros vendidos. E eu acredito que o público tenha saído satisfeito em relação à programação cultural, que foi bem extensa e de muita qualidade. Toda a programação foi muito conectada com o momento atual. Feminismo, racismo, refugiados. Então, nós trabalhamos muito essas questões, assim, do momento, que são, obviamente, os lançamentos de livros que estão no mercado, né? Isatir, eu quero ficar um pouquinho nos números, assim, logo, para a gente começar. A feira diminuiu, ela tem diminuído em tamanho nos últimos anos, mas ela conseguiu aumentar as vendas. Como é que foi essa equalização? O que é que se vendeu mais, em termos de títulos ou de temas? Como é que a gente chega nesse cálculo? Certo. Em relação ao tamanho da feira, assim, nós, obviamente, tivemos, assim, momentos de estabilidade financeira no país, em que a feira era muito maior. Já a partir de uns anos, uns 4, 5 anos, ela tem ficado naquele âmbito da praça, naquele espaço físico da praça. Então, tem se tornado até favorável, porque o tamanho, achamos que é o tamanho ideal, ele atende as nossas necessidades, né? Em relação aos números, esse crescimento se deve... O mercado nacional está crescendo de janeiro até o primeiro de novembro, teve um crescimento de 5%. Acredito que a nossa feira, como é uma feira de descontos, também representou isso, né? O crescimento do mercado nacional e, obviamente, assim, o preço médio do livro caiu também, o livro ficou mais acessível. Então, eu acho que são várias, enfim, várias condições aí para ter melhorado o acréscimo nas vendas. O tempo foi excelente, esse ano tivemos 40 minutos de chuva só durante os 18 dias de feira. São Pedro colaborou. Colaborou. Então, para nós, que a Câmara Rio Grande do Livre, que faz um evento a céu aberto, é muito importante as condições climáticas, né? E tivemos um tempo espetacular esse ano, assim, o clima foi muito favorável. Bom, eu não sei se tu concorda, mas cada ano, eu acho que a feira tem que se aproximar mais do cenário digital, também, que é um fator de leitura hoje. Como é que ela fez, como é que, com os eventos também, que trataram desse universo? Sim, nós ainda não conseguimos, assim, um patrocinador ou algum apoio nesse sentido para trazer essas novas mídias para a praça. O que nós conseguimos, sim, torcemos algumas booktubers e youtubers, que foram um sucesso, os eventos foram um sucesso, que ajuda, que nós tratamos dessa linguagem atual, né? Que são as linguagens dos jovens e, enfim, booktubers e youtubers todos conhecem, né? E acompanhem. E a feira segue sendo esse espaço de socialização também, né? Sim, com certeza. A nossa busca a cada ano é torná-la mais, um ambiente mais acolhedor e mais qualificado em relação à programação cultural, né? Bom, ano que vem, imagina, não sei ainda se vocês já terminam uma feira já pensando na próxima, mas 65ª também é um número importante, não sei, tem algum vislumbre para a próxima feira? Sim, com certeza. Essa semana mesmo já teremos algumas reuniões, já começamos a pensar na próxima feira. 65 anos é uma data comemorativa, né? Um ano cheio, acho que talvez se façam algumas, tenhamos algumas comemorações, né? Nessa 65ª feira. A gente sabe que a feira quase não aconteceu, poderia ter havido aquela cobrança de aluguel da praça que acabou não acontecendo, onde é que vocês pensam conseguir mais recursos para a feira? Olha, a cada ano, assim, nós temos que nos reinventar, né? Esse ano, favoravelmente, assim, nós tivemos muitas parcerias, muitas parcerias, trocas, enfim, entidades colaborando na programação. Então, eu acho que nós temos que partir para esse coletivo, para essas ações, assim, coletivas com parcerias, com ações, assim, que, enfim, são boas para ambas as partes, né? E o evento foi de extremo, assim, acho que as pessoas ficaram satisfeitas pela qualidade do evento, da programação cultural. A feira, ela tem esse, o mote, aqueles, os balaios, que a gente gosta de ir lá procurar as barbadas, tem a área internacional, tem a área infantil, que são um destaque, isso segue sem dúvida, né? Segue, sem dúvida, sem dúvida. A cada ano, assim, a gente tenta qualificar e melhorar esses espaços, né? O ano passado, a feira, a área internacional estava dentro do Memorial do Rio Grande do Sul, esse ano colocamos ela em frente ao Marcos, ela já, enfim, ela já esteve naquele local, que é um local muito bom e a área infantil, da mesma forma, ela ficou junto ao Teatro Carlos Urbim, que é um teatro onde as escolas participam de atividades ali, então ela ficou muito próxima do teatro, que beneficiou esse acréscimo de vendas também na área infantil. Muito obrigada pela tua presença aqui, sucesso ali no teu próximo ano, pelo menos, né, de gestão, obrigada por ter vindo aqui até a TVE. Obrigado. 40 anos de um fato histórico estão em exposição no Memorial do Rio Grande do Sul. São fotos, reportagens e cartazes do sequestro de um casal de uruguaios pela Operação Condor durante a ditadura. A captura do casal e dos filhos em Porto Alegre foi revelada por uma equipe de reportagem, um trabalho que levou o Prêmio ESSO de Jornalismo do Ano. 40 anos depois, o retorno à cidade onde tudo aconteceu. Lilian Seliberti veio para falar daquele momento, que culminou em cinco anos de prisão durante a ditadura uruguaia. E pela primeira vez trouxe seus filhos. É simbólico para nós, como família, né, este recuerdo, e também com a ausência de Universindo, que morreu e que é um entrañable amigo, que todos os dias eu penso realmente. Então, bom, nada, são 40 anos de essas histórias que marcam e marcam nossas vidas. Foi em novembro de 1978 que Lilian Universindo e seus dois filhos foram sequestrados por militares uruguaios com a ajuda de agentes brasileiros. Luiz Cláudio Cunha e o fotógrafo JB Scalco revelaram a operação a serviço da revista Veja após uma denúncia anônima. Com a repercussão das reportagens, a ditadura uruguaia se viu forçada a preservar a vida da família. Em um painel realizado no Memorial do Rio Grande do Sul, Lilian e Luiz Cláudio Cunha lembraram daquele momento que foi sinônimo de repressão, mas também de resistência. O jornalista ressaltou a união de órgãos de imprensa, advogados e entidades de direitos humanos naquele contexto. Todos nós, bradando contra a truculência e o arbítrio cometido em solo gaúcho, em Porto Alegre, quando a operação Condor ousou fazer uma operação aqui, achando que seria tão fácil como era fazer operações desse tipo, sequestros, desaparecimentos e violência, em Montevideo, em Buenos Aires, em Santiago, em Assunção, no Paraguai. O Cone Sul todo vivia esse problema. E aqui acabou acontecendo a única operação Condor que deu errado para eles. No debate, os painelistas ressaltaram o momento atual do Brasil em que há um aparente esquecimento das consequências da ditadura militar. Para Lilian, há diferenças entre os países da América Latina em relação à construção de políticas de preservação da memória. Se não conhecemos nosso passado, dificilmente podemos projetar-nos mais além do presente. Para marcar os 40 anos do sequestro, uma exposição relembra as ditaduras latino-americanas no Memorial do Rio Grande do Sul até o dia 2 de dezembro. E agora vamos falar sobre preservação da cultura. No fim de semana, em Gravataí, Via Mão, ocorre o projeto Iberê nas Praças. A proposta da iniciativa é despertar o interesse pelas artes, além de ampliar o conhecimento sobre a obra de Iberê Camargo. Eu converso agora com a Larissa Fauri, coordenadora do Iberê nas Praças. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, boa tarde, Patrícia. Boa tarde, obrigada por ter aceito o nosso convite, falar um pouquinho de arte, de cultura. Como é que é essa iniciativa? Vamos, explica assim, quando é que ela nasceu e o que é que está acontecendo. Então, o projeto Iberê nas Praças, ele nasceu de uma vontade muito grande da fundação de sair da sua zona, do seu território fixo, que é o prédio do Alvaro Cisa, e ir então até a comunidade, levando a obra do Iberê e conversando com os diferentes públicos. Esse projeto, ele tem patrocínio da Corsã e apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismos, que foram fundamentais para que a gente possa estar executando mesmo o projeto. Que atividades compõem? A gente tem uma contação de histórias, inicialmente, com o Rudinei Morales, que é um contador de histórias que está atuando em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, há mais de 25 anos, com a gente trabalha a questão da memória. Então, o grande norte do nosso projeto é a memória. E depois dessa contação, que a gente interage com todas as pessoas da praça, vai desde dos catadores de lixo até as crianças que estão brincando no parquinho, a gente convida essas pessoas para participar de uma oficina de gravura, com a gente trabalha a questão do Carretel, que é o personagem fundamental do Iberê. Eu tenho aqui nas minhas mãos que tu trouxe, né, umas gravuras. Como é que foi a produção dessas? Foi aqui nessa última itinerância? Como é que tem sido? Essas gravuras, elas foram produzidas na primeira cidade, que foi em Alvorada. As crianças, elas iniciam, né... Primeiro a gente faz, na verdade, uma grande conversa sobre como a gente transforma aquilo que é tão abstrato, que é a memória, em um objeto. E depois a gente convida elas a fazer um desenho. Um desenho elas fazem numa tetraparque, que é uma caixinha de leite no interior. Então, a gente está trabalhando com a reciclagem também com as crianças. E depois elas imprimem numa prensa, né, que é a técnica que o Iberê utilizava da gravura. O papel, ele tem um papel reciclável de um grupo de Porto Alegre, que é a Geração Poa. Então, na verdade, esse projeto, ele tem toda uma questão de consciência sustentável, né. Tanto dos atores que estão participando, que fornecem os materiais, até a produção final, que seja uma consciência, né. Com as crianças e com os idosos, todo mundo que participa. A gente sabe que a obra do Iberê é bem extensa, né, e tem muitas facetas, né. De que forma pode se levar para um projeto popular, assim, e tornar essa interface mais amigável? É, sempre é uma discussão como fazer a arte se é algo popular, né. Mas a nossa grande facilitadora, nesse caso, é trabalhar a questão do carretel. Que é esse objeto que o Iberê desenhava, e pintou, e fez gravuras. E é um objeto da infância dele, né. Era um brinquedo que ele usava. Então, a gente começa falando sobre brincadeira, sobre imaginário, sobre o simbólico, né. E isso é muito tranquilo, porque todo mundo tem um brinquedo de infância, né. Todo mundo tem uma memória afetiva que transforma em um coração, ou em um brinquedo, ou em uma paisagem, né. E nesse passeio por essas cidades, a recepção, ela é diferente em cada lugar? Como é que vê, tem alguma história peculiar, assim, para nos contar? Ah, sempre tem... Cada cidade tem uma característica, né. A gente viveu várias situações muito diferentes, desde uma criança que estava vendendo doce na beira da praça, assim, e estava com receio de entrar, porque não poderia, não teria autorização. Até a gente convencer ela a participar e ver que ela era uma grande desenhista, assim, né. Cachorros que atravessam o meio da contação de histórias. E a gente tem que driblar, né, com esses personagens que, na verdade, viram personagens do nosso evento, né. Todo mundo pode participar, Alice? Como é que funciona? Sim, ela é livre para todas as idades. A gente atende crianças com 13 aninhos ali, até os idosos. E quais são os próximos projetos? Porque agora a gente tem aqui o serviço de gravata e via mão nesse fim de semana, né. Como é que esse projeto pretende se expandir, ampliar? Nosso objetivo é fazer uma próxima fase, né, essa é a primeira fase. Então, a gente quer poder levar esse projeto para outras cidades, dar continuidade, porque para a gente é muito importante estar construindo essa relação para fora de Porto Alegre também, com as outras cidades e fazer o trabalho do Iberê chegar, né, a todo mundo. Muito obrigada, então, pela tua presença, pelas suas informações aqui. Então, o projeto Iberê nas Praças vai ocorrer dia 24, que é no sábado, né. A gente tem que gravata aí no quiosque da cultura. E dia 25, que é domingo, envia a mão na Praça da Prefeitura. E informações www.iberêcamargo.org.br.agenda. Tá bom. Obrigada. Obrigada. A gente vai fazer um intervalo e volta em seguida. O amor como o único caminho para um mundo sem discriminação. Essa é a proposta do projeto Ébano e Marfim, que tem apresentação marcada para amanhã dentro do projeto Chapéu Acústico da Biblioteca Pública do Estado. A gente acompanha agora uma música do repertório, que vai ser mostrado nesta terça-feira a partir das sete da noite. Vamos lá? Vamos ouvir? Vida, vida, vida bem-vinda Vida linda, vem cá me faz bem Vida linda, vida divina Vida linda, vem cá brilhar feliz Eu estou tão bem Por ter você perto, perto de mim Eu estou muito bem Porque eu estou aqui Porque eu estou aqui Vida linda, connection Vida linda, vem cá me faz bem Vida linda, vida divina Vida linda, vem cá brilhar feliz Eu estou tão bem por ter você perto, perto de mim Eu estou muito bem Porque eu estou aqui A arte vem pra você cantar Os anjos vendem morais de sonhos O óbvio vem para relaxar Os homens e seus folhéis de fogo O sábio vem para revelar A ira não tem lugar no encanto Porque eu estou aqui Vida, vida, vida bem-vinda Vida linda, vem cá me faz bem Vida linda, vida divina Vida linda, vem cá brilhar Arte vem pra você cantar Os anjos vendem morais de sonhos O óbvio vem para relaxar Os homens e seus folhéis de fogo O sábio vem para revelar A ira não tem lugar no encanto Eu estou bem-vinda Eu estou bem-vinda Feliz Muito bem Muito bem Muito bem Vem Feliz Obrigado A soprano e produtora cultural Marguerite Silva Santos É responsável pelo projeto Concerto Ébano e Marfim Com quem eu converso agora Obrigada, gente, por chegar aqui na TVE Estação Cultura Marguerite, muito prazer Prazer é todo meu Que bacana Que música bonita Diz uma coisa Ébano e Marfim Primeiro a gente precisa falar da referência Essas teclas do piano E essa união das etnias Como é que esse nome foi concebido Como é que vocês chegaram a essa conclusão Pra propósito que vocês queriam levar A construção do nosso país se dá por três raças Negro, índio e branco Dentro das teclas do piano Nós vamos encontrar Essas três raças Assim se dá o Ébano e Marfim Que bacana E o repertório de vocês muda um pouco E se altera e se transforma Arranjos também em cada show Vamos falar do show de amanhã O que é que vocês estão pensando? Na verdade Amanhã nós teremos Um bloco de músicas autorais Inclusive essa música Que foi a recém apresentada É uma música autoral Do Marcelo Soriar Teremos também O compositor Renato Borba Que vai apresentar Um bloco de músicas autorais Depois nós viemos Com bloco de jazz De soul E muita MPB Aqui vocês estão com uma versão Compacta Mas a banda é bem maior Sim Vocês têm Naipes também Nós temos Ao todo Somos em 70 Mas amanhã Nós estaremos em 20 20 pessoas Dentro da biblioteca pública Nós vamos embalar o público Com canções de amor Porque eu acredito que é o que nós precisamos Amor E amanhã é o dia da consciência negra A gente já está vivendo a semana da consciência negra E o show se pretende É isso, né? De falar de músicas Que foram dentro da musicalidade do povo negro Sim Amanhã o repertório Ele será embasado em algumas vertentes Do pensamento musical negro Eu não posso esquecer De Zumbi dos Palmares Que a data é alusiva E tantos outros líderes que já se foram E os que ainda vêm se levantando É uma data muito importante Como é que vocês pensam ali Os arranjos das músicas que já são conhecidas? Nós temos Três arranjadores No nosso projeto Que é o Guarací Guimarães Davi Moreira E Gilberto Oliveira Eles constroem Junto comigo Esse ideal Da música No caso do repertório Dos cantores E a gente acolhe Sempre aquele cantor Que tem as suas composições próprias E a apresentação com as leituras Como é que elas vão ser intercaladas? Agradecer Os poetas Poetisas Escritores Compositores Que compraram a ideia De escreverem cartas De amor para a humanidade Então a gente vai encontrar Cartas De amor Desabafos Alertas Mas tudo Todas elas tem algo muito em comum O amor O amor não é um tema que se esgota tão fácil E a música Ela já tratou de todas as formas Esse tema Vamos apresentar aqui a banda então? Claro Ao piano Guilherme Mitman Cantor Marcelo Soriá Violonista Ariel Policarpo Flautista Rafael Marques Marguerite E também E a união de vocês? Como é que surgiu esse projeto? Existem pessoas que eu conheço Todas as pessoas que estão aqui Eu já cantei com elas em algum momento E eu acredito que o protagonismo Nós precisamos devolver esse protagonismo aos artistas A sua história de amor com a arte Assim é o Ebony Marfim Então tá A gente vai agora Então vamos dar o serviço completo De amanhã Que é o projeto Concerto, Ebony Marfim No chapéu acústico Às 7 da noite Lá na Biblioteca Pública do Estado Que fica na Réa Chuelgo 1190 Isso né? Então tá Eu vou ter que agradecer agora A presença de vocês Que coisa boa né? Ouve uma música assim Que faz um Que eu acho que bate na sensibilidade De todo mundo Nesses tempos que a gente anda vivendo Tá bom O Estação Cultura de hoje Fica por aqui A gente tem um novo encontro amanhã A partir das 2 da tarde Uma boa semana Fica agora com mais um pouquinho Do Ebony Marfim É uma música que eu adoro Vamos ver qual é O Estação Cultura de hoje 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 O Estação Cultura de hoje